Olá, hoje no Mundo Político, reveses e desafios da base na Assembleia. Após extensos embates com a oposição e mudanças na articulação do Executivo, os parlamentares aliados ao governo Zema não conseguiram aprovar, na última semana, um projeto que autoriza aditivos a contratos do Estado firmados com a União. A matéria era uma espécie de pré-requisito para a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. O que vem pela frente no jogo de forças no Legislativo? Como ficam outros projetos pendentes de apreciação? Eu converso com o deputado estadual Carlos Henrique, do Republicanos, líder da maioria no Parlamento Mineiro. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Carlos. Olá, Marco. É um prazer estar aqui com você. Sempre um prazer recebê-lo. Após uma semana quente na Assembleia, deputado Carlos, e para o Executivo, com processo de obstrução na casa, pressões de servidores, troca de secretário, o projeto que autoriza o governo a celebrar ali os aditivos a contratos firmados com a União, conhecido como PAF 111, considerado um pré-requisito, como a gente disse aqui, para adesão de Minas ao RRF, não foi aprovado até a última sexta-feira. O impasse pode acarretar, segundo o Executivo, o pagamento de até R$ 15 bilhões de imediato. O que foi mais determinante na visão do senhor para que a votação não acontecesse? A casa é uma casa política, casa do debate, do diálogo, de um regimento interno que sempre favoreceu e favorece a oposição na casa. E isso possibilita fazer com que a oposição possa usar o regimento interno e fazer uma ampla obstrução na casa. Houveram várias reuniões, várias tratativas, várias proposituras foram colocadas em nossas reuniões para que nós pudéssemos chegar a um bom termo. Inclusive, a possibilidade de inversão de pauta, votando o projeto dos servidores em primeiro plano e depois votarmos o projeto do regime do PAF. Isso chegou a ser colocado à mesa? Essa alternativa foi colocada. Agora, não poderíamos ter somente um lado fazendo parte do acordo. Então, deveria ser um acordo amplo. Tanto a oposição quanto o BAS deveriam atender aquilo que estava sendo colocado na mesa. Ocorre que a oposição não quis firmar um compromisso com os líderes de que poderiam votar na inversão de pauta que pudesse ter um compromisso com o PAF. Então, isso, de fato, travou a negociação, fazendo com que o PAF não pudesse ser apreciado no parlamento naquele momento. Uma vez que o PAF faz parte, realmente, do processo da adesão do Estado no regime de recuperação fiscal. Então, nós estamos falando aí de R$ 16,5 bilhões. Não são mais R$ 15 bilhões. Então, é um valor vultuoso. Isso corresponde a um impacto muito forte nas contas do Estado, comprometendo pagamento de servidor, comprometendo reajustes salariais, agora proposto pela Casa para o servidor da educação. Isso compromete os investimentos em infraestrutura que estão acontecendo no Estado. Portanto, essa surpresa nossa agora, o Supremo decidindo que o Estado pode aderir ao regime de recuperação fiscal sem anuência da Assembleia, foi um alento muito grande para o governo do Estado. Infelizmente, desde 2019, esse assunto do regime de recuperação fiscal estava paralisado na Assembleia. Então, essa decisão do Supremo veio em um excelente momento para o Estado. Então, o Supremo formou maioria, de fato, para autorizar Minas a aderir ao RRF, estendendo até dezembro a carência da dívida do Estado com a União. O governo divulgou nota, deputado Carlos Henrique, em que afirma que irá apelar à justiça também em relação ao PAF. Uma falta de aval da Assembleia, nesses dois casos aí, não pode gerar mais insegurança jurídica e tensionamento político? Sim, eu acho que nós tivemos uma semana muito difícil, muito conturbada, muitas discussões acaloradas nos plenários. Isso faz parte do processo político interno da Assembleia. Ocorre que, ao momento de nós olharmos para frente, nós temos que quebrar o retrovisor das brigas que tivemos, das desavenças que pudessem ter ocorrido e a gente pensar num planejamento maior de Estado. Porque o projeto do PAF não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado. Então, desde o período de Pimentel, sempre a oposição compreendeu a importância de uma pauta de Estado e votou junto com a base de governo na época. Nós esperávamos que essa mesma postura pudesse acontecer neste momento por conta da seriedade da matéria, porque implica realmente, fortemente, nas contas públicas do Estado. Então, nós vamos ter uma nova semana. Esse diálogo vai ser retomado. Um novo momento de diálogo. Agora, com os ânimos mais tranquilos, passamos aí um fim de semana, todos puderam colocar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão da responsabilidade da Assembleia nesse momento. Veja, nós estamos tratando aqui de uma decisão do Supremo baseado numa inércia da Assembleia. A Assembleia não pode continuar tendo uma relação com o governo que gera uma estabilidade política, uma estabilidade econômica para o Estado de Minas Gerais. Então, a Assembleia precisa ser um agente participativo, propositivo e que busque o diálogo, busque o processo de soluções. Esse é o papel da Assembleia. Então, nós contamos com a oposição, do bom senso da oposição, no restabelecimento do bom diálogo que sempre tivemos, a base de governo com a oposição. Então, a gente está muito esperançoso de que esse diálogo vai se retomar nessa semana. Mesmo com deputados da oposição e alguns outros avulsos obstruindo, a base tem, somados os dois blocos, deputado Carlos, 57 parlamentares. Não teria condições numéricas e também políticas de se esgotar as discussões, no caso do PAF? Não faltou, talvez, um pouco de unidade também a essa base? Eu não diria falta de unidade. Eu diria que nós precisamos fazer alguns novos ajustes. O vice-governador Matheus Simões e o próprio governador, eles têm sido atores muito importantes na interlocução entre o governo do Estado e a Assembleia. O governador Romeu Zema, esse ano, ele trouxe para si diálogos com os partidos e com os deputados da base. Isso foi muito importante, ele assumir essa responsabilidade para si nessa interlocução. O vice-governador Matheus Simões, da mesma forma, está propenso a restabelecer esse bom diálogo da base, que é uma base que entende que é um governo que está dando certo, entende que Minas Gerais está no caminho certo do progresso, do desenvolvimento, da boa gestão das contas públicas. Então, esses 57 deputados estão do lado de uma boa gestão, estão do lado da eficiência da gestão da máquina pública. Então, a gente vai fazer esses novos ajustes, tivemos uma Assembleia remodelada com vários novos deputados. Então, nós estamos aí nessa semana propícia para poder fazer esse novo diálogo com a base de governo, que vai se manter entre os 57. Ocorre que, dentro dos 57, você tem as bancadas da área de segurança pública. Então, quando a questão é assunto aos interesses desses deputados que representam a área de segurança pública, eles não votam com o governo. Então, existem temas muito específicos e muito sensíveis, que a segurança pública é um deles. A gente ainda vai falar mais sobre essas demandas do funcionalismo, mas antes disso, deputado Carlos Henrique, o governo já encaminhou à Assembleia, há quase um mês, um pedido de desarquivamento do projeto que trata da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Mas a matéria continua arquivada à espera de um despacho da mesa diretora. Por que, na sua avaliação? Eu acho que o deputado Tadeu, nosso presidente, que tem sido um articulador muito importante entre o governo do Estado e a própria Assembleia. Nós tivemos agora a saída do secretário Igor Eto, da gestão, que está sendo agora assumida pelo deputado Gustavo Valadares. Então, essa paralisação, eu diria que ela é estratégica pelo momento em que nós estamos vivendo dessas mudanças de direção, que vai dar uma nova dinâmica para a Assembleia. Então, assim que o deputado Gustavo tomar posse efetivamente, isso deve acontecer nesta semana ainda, aí nós vamos restabelecer o diálogo das prioridades para a Assembleia. Falando dessa troca importante que houve na articulação do Executivo, existiam resistências com o secretário Igor? Como é que o senhor avalia o trabalho que ele fez nos últimos três anos à frente da pasta? Olha, eu diria que o secretário Igor Eto, ele estabeleceu uma dinâmica nova da interlocução do governo com a Assembleia. Tivemos períodos muito difíceis nesse relacionamento e que, com a eleição do deputado Tadeu, cresceu-se as expectativas e a esperança de que esse relacionamento pudesse estar mais sintonizado com a Assembleia. O papel do Igor Eto foi fundamental e muito importante para o pleno sucesso do governo Zema. A articulação política dele foi uma articulação política muito boa. Os deputados, a grande maioria da base de governo, estavam satisfeitos com ele. Problemas existem em todos os lugares, existem atendimentos, demandas não atendidas, existem algumas questões que não foram resolvidas, mas nem por isso os deputados deixaram de ser base do governo por questões pontuais. Mas a saída dele é uma decisão interna do partido dele, a Assembleia não tem nenhuma responsabilidade sobre essa questão, porque é um assunto de governo. O timing da troca dificultou um pouco na semana passada, porque era um momento de vários tensionamentos. O timing realmente foi muito complicado, porque nós estávamos na iminência de votar esse projeto do PAF, que envolvia 15 bilhões de reais, então foi uma saída inesperada para o conjunto de deputados, para o mundo político, que não envolve só a Assembleia, envolve também a Câmara dos Deputados, o Senado, a articulação com Brasília. Talvez o timing não foi realmente muito estratégico, pegou todos nós de surpresa. E a escolha do deputado Gustavo Valadares, até então líder de governo, que agora vai assumir a secretaria? Deputado experiente, que transita muito bem na casa, com a base de governo, com a própria oposição, tem uma liderança, tem um conhecimento muito importante do perfil e a personalidade de cada deputado, ele conhece muito bem como funciona a gestão da máquina pública do Estado, tem uma boa relação com os secretários de governo, então a mudança foi muito interessante nesse aspecto. Acho que conseguiu corrigir rápido e apagar o incêndio de forma muito rápida com a saída do ex-secretário Igor Eto. A liderança de governo fica vaga dessa forma e deve também ter outra indicação. Já foi sinalizado algo para vocês? Não, ainda não. O deputado Gustavo Valadares certamente, nessa semana, terá uma reunião com o governador, com o vice-governador, para tomar a decisão e buscar, na figura dos deputados e deputadas da base de governo, aquele que apresenta melhores condições, boas condições para ocupar esse papel, que é de extrema responsabilidade, porque o próximo líder de governo, ele terá a responsabilidade de fazer, restabelecer essa articulação com a oposição, ele tem que estar muito bem afinado com o próprio secretário de governo, Gustavo Valadares, ele precisa ter um trâmite político, uma articulação política na Assembleia com muita competência, com muita desenvoltura, precisa ter um amplo conhecimento do regimento interno, precisa ter tempo para poder estar aqui dentro da Assembleia trabalhando full time, ele precisa ter uma boa articulação com o núcleo de governo. Então, essa decisão, ela será tomada no seu devido tempo e a sinalização, nós estamos esperando que ela ocorra o mais breve possível, logo após a nomeação do deputado Gustavo Valadares como novo secretário de governo. Isso deve acontecer ainda essa semana, né? Sim, certamente será essa semana. Deputado Carlos, a questão da adesão de Minas ao RRF, então, agora fica meio que em compasso de espera, né, das interpretações que vêm a partir da decisão do Supremo. A decisão está tomada do Supremo, o Estado pode aderir ao regime sem anuência da Assembleia. Outro ponto é o próprio PAF, a discussão é se o PAF pode estar atrelado ao regime de recuperação fiscal e ele está integrado a esse prazo até dezembro dado pelo Supremo. Uma questão que envolve também, aí, indiretamente o RRF são as preocupações dos servidores, né, que têm pressionado por reposições salariais e temem, aí, que uma eventual adesão de Minas ao regime traga prejuízos para suas carreiras, para os serviços públicos como um todo. Como é que está o diálogo com as categorias por parte do governo? O Estado, ele vem se planejando ao longo do tempo em propor aos servidores do Estado um reajuste, ainda que ele seja de recomposição inflacionária. O Estado, ele se programou para que esse ano ele pudesse dar um percentual de 5,8% linear para os servidores do Estado. Ocorre que algumas medidas impediram com que o Estado pudesse ofertar ou sugerir essa recomposição inflacionária para os servidores. Olha, o Estado perdeu 6 bilhões de reais em medidas das decisões do imposto de combustível e também da energia. Perda de ICMS. Então, a perda de ICMS. Então, esses 6 bilhões de reais fez com que a gente retroagisse nessa tentativa de dar um novo reajuste. Ocorre que o Estado, por outra forma, também, ele teve uma crescente, cresceu mais do que o país, mais do que o Brasil, ano passado. E, nesse trimestre, ele vem ainda com um índice muito importante de crescimento. Então, se o Estado continuar e se nós não formos tomados de nenhuma outra surpresa do ponto de vista da economia, certamente que, no próximo ano, ele voltará com essa discussão sobre o reajuste, pelo menos, da perda inflacionária para todos os servidores do Estado. É isso que o Estado está pensando e propondo para o próximo ano. Mas tem uma questão mais imediata, né? O reajuste de 12,84% para a educação chegou a ser aprovado em primeiro turno no plenário, mas também acabou não tendo apreciação concluída, junto com o impasse da semana passada, que nós já conversamos aqui. O Sindhute convocou paralisações da categoria para essa semana, quarta e quinta-feira. Deputados da bancada de segurança pública também têm pressionado, sem sucesso, para incluir nesse projeto da educação uma emenda, estendendo o mesmo percentual para eles. O senhor acredita que o governo pode abrir alguma nova negociação específica, por exemplo, com a área de segurança? Eu falo como deputado, não como representante de governo. Então, é uma opinião pessoal minha. O Estado deve ficar limitado ao reajuste para os servidores da área de educação, que foram de 12,84%. Novos reajustes para novas categorias para este ano, eu acho muito pouco provável, em função da insegurança econômica e da própria insegurança jurídica de tudo aquilo que nós estamos conversando. O vice-governador Matheus Simões sinalizou que, para o ano de 2024, o Estado está fazendo estudos orçamentários para apresentar um percentual de reajuste, não para uma única categoria, mas para todos os servidores públicos do Estado. Então, salvo, segundo a ordem, a base vai continuar orientada a rejeitar essas emendas e proposições nesse sentido. Sim, por uma questão de responsabilidade fiscal e de todo um planejamento orçamentário que o Estado vem fazendo ao longo dos anos. Outra pauta prioritária do governo, deputado Carlos, são as privatizações. Inclusive, na imprensa foi noticiado que uma das insatisfações internas lá no governo com o secretário Igor Eto é pelo fato desses projetos não terem avançado nos últimos anos na Assembleia. Essa troca na secretaria pode ajudar a destravar esse tema? Olha, a pauta de privatizações está atrelada à adesão do regime de recuperação fiscal. Nós temos o próximo semestre para poder fazer a discussão deste assunto. A Assembleia não pode tomar nenhuma iniciativa neste momento, porque é um assunto que atende às expectativas do Executivo. Então, na medida em que o governador Romeu Zema encaminhar para a Assembleia esta pauta de privatizações, nós vamos ter um longo caminho pela frente, que é o caminho das comissões, é o caminho das obstruções que a oposição poderá fazer. Então, assim, nós vamos ter um semestre muito longo. Não é só vontade política, então? Não, não é só vontade política. Eu acho que esse assunto é um assunto delicado, de interesse do governo. A base do governo precisa estar muito coesa nesse momento. Pressões elas virão de todos os lados, os deputados precisam estar prontos para elas. Mas o importante é que a Assembleia, nesse momento, está no compasso de espera. Então, a sinalização virá do Executivo. Essas mudanças que estão acontecendo, sobretudo da Secretaria de Governo, fazem com que a gente fique realmente no banho-maria, vamos assim dizer. A privatização da Codemig é a que já está em tramitação, né? Será que teria prioridade? Eu não vou falar de prioridades, né? Eu vou falar das possibilidades, né? Quais são as empresas que estão em condições. Você tem a Copasa, que ela também se enquadra, se envolve ao novo marco regulatório do saneamento. Você tem grandes municípios que são superavitários. Você tem outros diversos, centenas de municípios que são deficitários. Então, se esse novo marco regulatório, a Copasa, ficar prejudicada, ela vai ficar com os municípios que têm muito déficit, que são deficitários. Já que os municípios grandes, que são superavitários, eles vão caminhar por si só. Então, a gente precisa aí não tratar de prioridades, mas tratar das possibilidades. Outra matéria que provocou muitos embates com a oposição, deputado Carlos, das comissões no plenário, é o projeto que tratava ali do fim da cobrança do IPVA complementar as locadoras. Também, a matéria acabou não sendo votada de forma definitiva. Os deputados críticos alegam que a intenção seria beneficiar, sobretudo, o empresário Salim Matari, que não faria sentido abrir mão de receitas quando se alega estar em situação fiscal delicada. Como que a base enxerga esse projeto? Acho que Minas Gerais, historicamente, ela sempre foi prejudicada com a guerra fiscal. Então, a reforma tributária que está sendo discutida agora em Brasília, ela visa corrigir essas distorções que acontecem da briga entre os estados. Ocorre que há estados que aplicam um percentual de 1% do pagamento de IPVA para as locadoras. Em Minas Gerais, não está enquadrado. A ideia é que fosse para 4%. Então, isso traria um grande prejuízo para o setor e eles iriam buscar, naturalmente, alternativas em estados que oferecem uma melhor condição para eles do ponto de vista tributário. Isso é a carretaria em milhares de demissões em Minas Gerais. Então, a gente não está falando de privilégios. Nós estamos falando de manter a empregabilidade de milhares de trabalhadores. Então, nós esperamos que, em Brasília, votando agora esse projeto da reforma tributária, possa corrigir essas distorções que acontecem por aí. Deputado Carlos, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político e sorte à frente dos desafios. Eu que agradeço a oportunidade, Marco, de estar aqui no Mundo Político falando com Minas Gerais. A gente sabe que esse programa é muito assistido e tem uma audiência muito importante. Obrigado ao senhor. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Henrique, do Republicanos, líder da maioria na Assembleia. Falamos sobre a falta de acordo que levou ao adiamento da apreciação de projetos do governo Zema na Assembleia, os embates com a oposição, as mudanças na articulação política do Executivo e seus possíveis impactos nos próximos meses. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Mundo Político fica por aqui.